Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, claro que estamos falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor E o custo-benefício bem legal, olha só, cada flop contém 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções Com custo de apenas 25 centavos, é isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema Você pode usar Sazon com outros temperos, coloque mais amor na sua comida, use Sazon Sazon tem 11 sabores e hoje eu vou falar do Sazon vermelho para carnes Olha só que legal, esse aqui dá aquele gostinho especial na sua carne Você pode variar e pode repetir 11 horas e 31 minutinhos, você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar da promoção Sazon Toda semana a gente vai entregar um kit desse aqui com todos os 11 sabores da Sazon Além de azeite, molho shoyu e um composto aqui especial para fazer um franguinho empanado show de bola Mande sua foto bem criativa com o Sazon aí e o prato pronto, viu? Tem que estar com o pratinho lá pronto e aquele Sazon show de bola e a foto criativa para o telefone 993296085 é o WhatsApp exclusivo para você participar da promoção Sazon E todo mundo que mandar a sua foto todos os dias aí, no final do mês pode ganhar, coloca o fogão aí no ar Olha só o fogão, show de bola para você participar aí e ganhar esse super fogão todos os meses E nesse final aí, nesse mês de março, todos os meses tem um prêmio diferente, um prêmio grande Para você que participa aí do Sazon, da promoção Sazon Mande sua foto, 993296085 Participe, sexta-feira tem resultado de kit aqui, hein? Fica aí prestando atenção e manda aquela foto criativa Amaral, é contigo 11 horas e 32 minutos, o assunto agora é ronda policial Nós vamos trazer na tela do programa da comunidade as informações sobre um homicídio registrado na zona leste da capital Um dos suspeitos é menor de apenas 13 anos e disse que disparou contra um suposto traficante Para não ser cobrado de uma dívida do tráfico Uma situação que a gente comenta já já, depois da reportagem aqui na tela O assassinato foi por volta das 10 da manhã Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas Os suspeitos efetuaram 5 tiros que atingiram a cabeça e o tórax da vítima Que foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas morreu no hospital Para a polícia, toda a ação foi planejada Os meliantes ligaram para a vítima, informando que tinham o valor de 300 reais para pagar para eles E marcaram aquele local para eles se encontrarem Eram três envolvidos, dois nós pegamos e o terceiro está até agora foragido Estas imagens do CIOPs mostram o momento em que Leandro Tavares de Lima foi preso ainda no local minutos depois do crime O menor também foi apreendido Com a dupla foram encontrados Um revólver calibre .38 Munições, celulares Além de uma quantia em dinheiro Leandro cometia assaltos no bairro Na delegacia, ele foi reconhecido por uma das vítimas Ele botou um rapaz para pegar uma corrida comigo de mototáxi lá na Nova Floresta, na Topaz E quando chegou ali na Almir Cardoso, no bairro Novo Reino 1 Ele saiu correndo atrás de um porte com um .38 na mão, apontando Dizendo que ia dar um tiro na minha cara, que era para levar a moto E a mesma arma que ele disparou no rapaz hoje de manhã é a mesma arma que eles me abordaram ontem A polícia ainda procura por uma terceira pessoa envolvida no homicídio É um caso muito sério, muito sério que ilustra o problema do tráfico de drogas aqui na capital E as pessoas que acabam sendo envolvidas nesta parte da criminalidade Nós estamos falando de um crime pensado, planejado De um crime que foi motivado exatamente pela relação dessas pessoas com o tráfico de drogas Um menor de apenas 13 anos que deveria estar estudando Que deveria estar na escola, mas desde cedo estava nas ruas Empunhando um revólver calibre .38 e levando terror para as comunidades da Zona Leste de Manaus Este menor de 13 anos, em conflito com a lei Não é esse que aparece aqui na tela É outro, a gente não pode mostrar aqui Até porque as nossas leis, o próprio estatuto da criança e do adolescente não permite Mas este menor de 13 anos foi quem disparou violentamente o revólver contra a cabeça de um suposto traficante A vítima era um suposto traficante que cobrava uma dívida desse menor Entenda uma coisa, até agora, até ser preso, até ser detido, apreendido por homicídio Esse menor já tinha três passagens por tráfico de drogas Em uma dessas passagens, a droga, o entorpecente que estava com ele Foi apreendido pela polícia O traficante, dono desse entorpecente, que usava o menor para vender a droga Cobrava a dívida do entorpecente que havia sido apreendido O menor, para não ser mais cobrado Planejou junto com outras duas pessoas a morte do traficante E conseguiu Conseguiu matar o suposto traficante a tiros na avenida Altas Mirim Plena luz do dia, sem nenhum tipo de problema Aliás, ao chegar ao 27º Distrito Integrado de Polícia O menor só relatava uma coisa Ele dizia assim, quero ir pra casa Tem plena noção que é inimputável Que não vai responder pelo crime que cometeu Ele tem plena noção disso Ele sabe exatamente Até porque ele já tinha três passagens por tráfico de drogas Então, sabe lá quantas pessoas esse menor de 13 anos Já não assaltou no Nova Floresta A gente tem aqui o relato de uma vítima A vítima que explica que do nada a pessoa sai de dentro do mato com um revólver Gritando passar moto e é dessa maneira que age Dessa vez um homicídio A motivação do crime A motivação da gente ter hoje menores envolvidos com o tráfico de drogas Exatamente o dinheiro fácil A esperança, a promessa, a falsa promessa de dinheiro fácil por meio do tráfico de drogas E Amaral, essa preocupação não tinha que ser da criança Essa preocupação não tinha que ser do menor 13 anos de idade Cadê os pais desse menino? Cadê os pais ou os responsáveis que são aí? Que cabe a eles o cuidado, a guarda, o financiamento dos estudos Tem estudo que é público, mas você precisa estar atento ali à alimentação Ao lazer dessa criança Essa criança está largada na rua Os pais é que precisa ser chamada responsabilidade Agora, uma outra questão que eu gostaria de relevar aqui pra você Acusações de assalto Esse é o ciclo do tráfico de drogas Não tem pra onde correr Você usa, o usuário vai lá Compra droga Tem dinheiro da primeira vez Da outra vez não tem o dinheiro Começa a praticar pequenos furtos dentro de casa A família começa a ficar revoltada Não tem mais nada pra levar dentro de casa Começa a praticar furtos e assaltos aí na rua Infelizmente esse é o ciclo da droga Esse é o ciclo do tráfico de drogas e da dependência química Que entra nas casas da gente sem a gente querer Sem a gente deixar Sem a gente autorizar ou permitir Entra nas casas da gente Como se fosse um intruso E acaba com a família E acaba com a sociedade Então, infelizmente, tem que se ter uma política mais rigorosa Principalmente o lidar aí Com adolescentes, crianças Que já tem um comportamento de adulto É importante dizer isso aqui, Amaral Eu vou fazer uma referência rapidamente aqui A legislação dos Estados Unidos Que nos Estados Unidos a criança lá Ou adolescente, quando comete um crime Ele é atendido ali por um corpo de profissionais Que vai avaliar se aquela criança ali Tinha noção da maldade que fez ou não tinha Porque se ela tem a noção da maldade que ela fez Ela é julgada como se fosse um adulto Então as nossas leis precisam ser rediscutidas Sim, é necessário imediatamente que as nossas leis sejam rediscutidas Principalmente as leis que tratam aí sobre a ressociabilização Sobre esse trabalho que o Estado Que o poder público precisa ter com essas pessoas que estão no crime Principalmente as crianças e os adolescentes Que estão no mundo do crime Estão começando esse mundo do crime aí E entrando nessa vida Que é muito difícil, Amaral É muito difícil que se tenha a volta Olha, Marcia Lasmar Eu concordo em partes com o que você trouxe até agora E é importante a gente levar esse comentário Para quem está em casa Porque existem muitos casos em que os pais fazem de tudo De tudo para que aquela criança Aquele adolescente siga no caminho do bem Não adianta reclamar Não tem escola Tem escola pública, sim De ensino de qualidade nesse Estado e nessa capital Ah, mas não tem lazer Tem lazer, sim Tem uma série de programas Ah, mas eu moro na periferia Não interessa se você mora na periferia Conheço um monte de gente que mora na periferia E que hoje é formada em direita É formada em jornalismo E que tem uma vida responsável E do bem Morar na periferia da cidade Não quer dizer que você vai ter que se envolver Obrigatoriamente com o tráfico de drogas Isso é uma questão em que Em determinado momento passa por uma decisão pessoal Daí, interessante você ter ressaltado A importância de uma avaliação Uma avaliação psicológica Do sujeito envolvido nesse tipo de crime É uma evolução que a gente precisa ter É um passo que o Brasil precisa dar Um passo importante para a justiça Porque o que nós temos hoje São menores em conflito com a lei matando Menores em conflito com a lei Tirando a vida de trabalhadores Menores em conflito com a lei Todos os dias aqui na capital amazonense Entrando armados em micro-ônibus Na zona leste da capital E levando terror para as pessoas Se a gente não der esse passo Importante Que claro Passa por uma reestruturação Do nosso sistema penal Mas não existe interesse Sabe por quê? Porque quando o governo tem interesse E isso eu falo de toda Toda a nossa cúpula governante Quando existe interesse político Para mudar esse tipo de situação Assim como quando há interesse político Para votar Votar um aumento salarial Para deputados, senadores e tudo mais É porque as coisas são rápidas, né? Vamos votar um calendário de férias estendido Em cinco minutos se vota e aprova Vamos melhorar o sistema penitenciário Vamos dar um passo importante na justiça No que diz respeito à penalização de menores envolvidos em delitos Envolvidos em assassinatos Envolvidos em vários conflitos com a lei E aí o negócio pesa Porque não querem ter trabalho de discutir De pensar e de melhorar Essa é que é a verdade Enquanto isso, meu amigo A gente está aqui Mostrando mais um caso de homicídio Foi um suposto traficante Que acabou morrendo na cobrança de uma dívida Mas a questão mais séria nisso aqui Além, é claro De uma vida que se perdeu É um menor de 13 anos Que já está matando Esse aqui é o que a gente tem notícia Que ele matou Mas se mata friamente dessa maneira Por uma dívida de 300 reais Imagine quantos ele não pode matar Ou já não matou Que a gente não sabe E quantos outros não estão no mesmo caminho 11h42 Destaque de polícia Você acompanhou na tela do Agora Vamos trazer mais informações nesse momento Desta vez Informação preocupante Que diz respeito ao trânsito Márcia Lasmar Dois corpos foram encontrados Por policiais militares Olha só, Mara A gente vai trazer esse resumo de polícia Aqui rapidinho Da 25ª no ramal Que dá acesso A Praia Dourada No Tarumã Zona oeste da capital Uma das pessoas Uma das vítimas Recebeu nove tiros E a outra Sete tiros Os corpos Seguem sem identificação E a gente mostra pra você aqui Os dois As imagens dos dois corpos Porque eles estão sem identificação Ainda no Instituto Médico Legal E precisam ser identificados Pelos parentes Por familiares Pra poder ser entregue aí Os corpos E se fazer aí As devidas providências Mas A gente traz aí Mais uma execução Olha só A gente está falando De tráfico de drogas A gente está discutindo Com você Que está aí Do outro lado Trazendo esse ciclo Problemático Que é o tráfico de drogas Esse ciclo Que acaba resultando Em homicídios E execuções arbitrárias Execuções criminosas Como essa que a gente está trazendo Pra você Nove tiros Um E o outro Sete tiros Agora Amaral Parece que um deles Já foi identificado Não é isso? Exatamente Trata-se de Eric Fabrício A família já reconheceu O corpo no Instituto Médico Legal É um desses dois aqui Não sei qual é Mas aqui a gente observa Claramente Mais um crime de execução Duplo homicídio Que pode ter a origem Num tráfico de drogas Uma cobrança de dívida É muito comum Aliás Existem estatísticas Comprovadas Pela Secretaria de Segurança Pública Que apontam Para mais de 80% Desse tipo de crime Com envolvimento direto Ao tráfico de drogas Trata-se De mais uma execução Lamentável Duas vidas que se perdem Na Força do Trabalho 11h44 Marcia Lasmar Pois é Amaral A gente espera francamente Que o Poder Judiciário Tome providências E a própria polícia também Para tentar identificar Esses autores Desses homicídios E chegar aí A uma conclusão E principalmente Que o Poder Público Tente evitar Que traficantes E que essa doença Que é o tráfico de drogas Acabe matando As pessoas Da nossa sociedade Não é Amaral? Exatamente Vamos falar agora De um atropelamento Ali na zona leste da capital Na Avenida Cosmo Ferreira Nas proximidades Do SESI Público Trabalhador Um idoso De 78 anos Foi tentar Atravessar a avenida Nas proximidades De uma passarela Lamentavelmente Ele foi atropelado Por uma motocicleta É o terceiro caso Que a gente relata Aqui em poucos dias Na capital amazonense E que precisa Urgentemente De uma intervenção Tanto da fiscalização Do trânsito Quanto dos próprios motoristas Que ao observarem Esse tipo de caso Precisam estar mais atentos O trânsito É um local De convivência A gente passa Boa parte Da nossa vida No trânsito Então não dá Para sair matando Pessoas no trânsito Ainda mais Ah, mas eu estava Atravessando Embaixo de uma passarela Você vai matar Alguém por causa disso? Não dá, né? 11h45 Vamos acompanhar A reportagem Já já a gente comenta Solta aí, diretor O atropelamento Foi no início da manhã Desta terça-feira Segundo a polícia Joselino dos Santos Atravessava a rua Quando foi atingido Ele não resistiu E morreu na hora No momento que ele veio Atravessar do canteiro Para essa pista Do lado do SESI Ele foi borrado Pelo suposto autor O senhor Darmeson, né? E no impacto Veio óbito Imediatamente O motoqueiro Darmeson Reis Também ficou ferido E foi encaminhado Ao pronto-socorro João Lúcio No local O trânsito Ficou congestionado Agentes do Manaus Trans Fizeram o controle Dos condutores Que passavam pela via O caso Foi registrado No 25º DIP E o condutor Vai responder Por homicídio culposo Quando não há Intenção de matar A priori É o homicídio culposo No trânsito, né? Então aí Em cima disso Caso consigamos Fazer a captura Será feito O APF O auto-esposão Enflagrante Do autor Que situação, né? Não há intenção De matar Mas pelo amor de Deus A gente está falando aqui Volta aquela outra imagem Cristiano Que tem a passarela Ali de fundo A informação é De que o idoso Foi arremessado A quase 50 metros Do local Onde ele atravessava É uma batida Violenta De uma motocicleta Em uma pessoa Que consegue Arremessar A essa distância Um corpo Que certamente Pesava mais Que 60 quilos É uma questão séria Observe Essa motocicleta Não vinha Em baixa velocidade Não vinha Na velocidade Permitida na via Não precisa ser perito Para concluir isso Se arremessou O idoso Que atravessava Nessa região aqui A quase 60 A quase 50 metros Do local É algo Que não se traduz Em homicídio Quando não há A intenção De matar É um caso clássico Agora vamos falar aqui Dessa situação Da passarela Muita gente Aliás Recentemente Nós já exibimos Matéria aqui Muita gente ainda Insiste nessa prática Tem a passarela Prefere passar por baixo Tem a infraestrutura Para garantir Uma travessia segura Prefere passar por baixo Não sei aqui Se o idoso Também não tinha lá Suas limitações físicas Que o impediam Nessa idade De subir uma escada De uma passarela Como essa Pode ser E daí a gente Traz a importância De ter atenção No trânsito O fato é Que a gente está falando De mais uma vítima Do trânsito violento Que está se tornando Aqui na capital A nossa maneira De dirigir A nossa forma De conduzir Os veículos Automotores Sem perdão A gente está dirigindo De maneira desesperada E sem perdão Não existe mais Uma convivência Ali De pessoas Que se entendem No trânsito de Manaus É um buzinando de um lado É outro buzinando do outro É um que quando vê Uma oportunidade Sai desesperado Pela direita Cortando pela esquerda Da esquerda Passa pra direita De novo É uma confusão Essa é que é a verdade E se continuar assim Infelizmente O nosso trânsito Vai continuar tirando a vida Vai permanecer tirando a vida De pessoas Como a gente Infelizmente Está mostrando aqui Marcia Lasmar Amaral Sabe o que eu chamo isso aí Como você diz aí Que a pessoa está desenfreada Correndo aí Sem respeitar os limites De velocidade Uma competição Tem muita gente Que vê o trânsito Como uma competição E aí na hora Que a gente dá sinal Pra tentar ultrapassar A pessoa não deixa ultrapassar Quando a gente dá sinal Pra tentar convergir Pro outro lado ali A pessoa impede E acelera E não te dá aí A possibilidade De transitar Com tranquilidade No trânsito da nossa cidade Agora essa questão Da passarela Como você muito bem disse É muito complicado Se realmente Ficar comprovado Que o idoso Ele tinha algumas limitações E que o impediram De atravessar a passarela Realmente existe Uma culpa aí Uma responsabilidade Do motociclista Agora É importante Que as pessoas entendam Que quando uma passarela É colocada Numa via De tráfego rápido Como é esse caso aí A passarela Precisa ser utilizada Porque já existe Inclusive Viu Amaral Entendimentos aí Do nosso poder judiciário Dos nossos tribunais Que em algumas circunstâncias A culpa é da vítima Com a passarela O pedestre Resolveu atravessar por baixo A culpa é do pedestre Negligência Não é a culpa Do motorista Ou do motociclista Então cada caso Precisa ser analisado Cada caso Precisa ser medido E cada caso Precisa ser julgado De forma diferente Porque se o Amaral Tá conduzindo o veículo dele Devagarzinho Como ele sempre conduz ali Passa uma pessoa Embaixo da passarela Ele tá dentro Do limite de velocidade A pessoa desavisada Vai lá E acaba Não ele né Acaba sendo atropelado E aí A culpa é dele Que tá trafegando Dentro do limite da velocidade Dentro das normas de trânsito Não Infelizmente A culpa vai ser do pedestre Que viu a passarela E optou Por não utilizar a passarela Amaral Olha faço Faço dessas palavras Da Márcia Lasmar Mais uma vez A função importante Que tem o programa agora Se você tá nos assistindo Nesse momento Costuma ter Essa mania De evitar a passarela De preferir se arriscar Como a gente vê Comumente né A avenida de Jauma Batista Constantino Nery A infraestrutura tá ali Tem às vezes A faixa pintada Tem a passarela Não se arrisca Não se arrisca Se existe ali Uma passarela Eu vou dizer uma coisa Pra você Não foi porque O poder público De livre e espontânea vontade Decidiu construir A passarela ali não É porque muita gente Já morreu atropelada Ali naquele local E aí Por conta de uma pressão Muito séria Construíram uma passarela Quando você vê Uma passarela Acredite Em 90% dos casos Aqui na cidade de Manaus Passarelas foram construídas Em locais de alto índice De atropelamento Então Pra evitar Que você se transforme Em mais uma vítima Ande um pouquinho mais E continue vivo Porque o trânsito Hoje não tem perdão As pessoas não tem mais Sabe Não tem o sentido De vida em sociedade No trânsito Isso se perde A maior parte das pessoas Não querem nem saber Se é pedestre Se é animal Se é cachorro Se é gato Nem periquito Tá escapando Do nosso trânsito Faço ideia A gente São 11h52 Vamos mudar de assunto Rapidinho né Você que tá nos acompanhando Tá na hora da Marcela Asmã Chegar por aqui Trazendo dessa vez Dica Recado especial É com ela Está comigo a moral Quer emagrecer De maneira rápida E fácil Com a linha Lipo Max Agora é possível Associando o Lipo Max Plus Ao Lipo Max Shake Você pode perder Até 5 quilos Ou mais Em pouco tempo Vejam como funciona Lipo Max Plus São comprimidos Que agem controlando O apetite Eliminando as gorduras E as calorias E ainda ajudam A melhorar o funcionamento Do intestino E assim Você emagrece mesmo Já Lipo Max Shake Você substitui uma refeição E vê resultados Em pouco tempo Agora Associando Lipo Max Comprimidos Ao Lipo Max Shake Você emagrece Até 5 quilos Ou mais Viu só Lipo Max Shake É assim Olha Prático Vem em sachê E já possui leite Podendo ser preparado Em qualquer lugar Basta adicionar água E Lipo Max Plus Comprimidos Associado ao Lipo Max Shake Ainda contém colágeno Substância que atua na pele Combatendo a flacidez Está esperando o que hein Comece agora A tomar Lipo Max Plus Associado ao Lipo Max Shake E emagreça mesmo Você encontra a linha Lipo Max Em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem Volto contigo Amaral Obrigado Marcia Lasmar 11 horas 53 minutos Continuamos falando Sobre a cheia Nos rios da Amazônia Em específico Sobre a calha Do rio Purus Município de Boca do Acre Agora há pouco Decretou Estado de calamidade Pública É uma situação Complicada Que vivem as famílias Em Boca do Acre Nós Acabamos de mostrar Essas imagens Para você De escolas Pelo menos 9 das 11 escolas Do município Estão nesta situação Completamente inundadas Pelas águas Do rio Purus Uma situação Complicada Que vive a população De Boca do Acre E o município Portanto agora Em estado De calamidade Pública E quero saber Onde estão os recursos Do governo federal Do ministério da integração Para ajudar As famílias Que neste momento Precisam de ajuda Emergencial Em Boca do Acre Nós estamos falando De famílias Que tiveram que sair Das casas Em locais Que a maromba Não adiantou Essas famílias Foram transferidas Para a escola Para uma das escolas Que tem servido De abrigo Uma das escolas De Boca do Acre Serve de abrigo Para essas famílias Cuja situação Hoje no município É de calamidade pública 11h54 Intervalo Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Informação Para você Até já Transcrição e Legendas